Muito bem, estamos aqui com o artista Carlos Santos, reside ou é imigrante no Luxemburgo. Carlos, hoje está cá na Suíça porquê? Estou na Suíça, como estou com muito, como estou várias vezes. Estou na Suíça para espetáculos, vim trabalhar hoje sábado em Meco, e nas sexta-feira de Rio de Janeiro chegou para fazer vários espetáculos, mas venho de São Paulo aqui, e, bom, cumprir esta estrada da vida musicalmente. Estou aqui na Suíça, e venho sempre aqui para dar um abraço aos amigos também que estão porquê. Encontrámos e foi bom, já agora, fazemos algo benéfico, não só para mim, também é bom para felicitar a minha imagem, mas também para honrar esse grande jornal que nós todos somos assinantes comigo. O nosso repórter X, que de bagarinho chega a todos os lados, a outras comunidades, inclusive também ao Luxemburgo. Exatamente. Pois bem, Carlos, fala-me um bocadinho da sua vida artística, como começou e como chegou até aqui. Eu comecei com 15 anos de idade, em 48, cantei em grandes patamares, como barcos, cassinos, cantei com orquestras de pinzas, seis pessoas, música estrangeira, música francesa, italiana, portuguesa, no limite de somar música portuguesa ligeira, até que decidi brincar com os artistas, visto que havia tantos artistas por aí, e porque é que agradeceram também, não sou nem inferior, nem sou mulher a ninguém, mas acho que também para conquistar os portugueses e foi assim que fiz. O Carlos é um artista, trabalhador. O Carlos é um artista cantor. Este álbum que eu editei, que foi feito com o Brasil para cantar, com a ajuda da Alexandre Faria também, e com o Marcos Luís, fizemos a produção, a Dixitira Acordos, e o álbum tem aqui uma grande encenação, e pronto, então estou hoje a partir. Este vídeo de semana trouxe três caixinhas de CD's, e não tenho nem sequer aqui no carro, logo abaixo, o que está a dar-lhe maravilhosamente bem, apesar de este vídeo de semana dar-lhe um febre para o posto um bocadinho baixo, e vou conseguir parar à banda também, para entrar. E amanhã já estou segurando-se com a máquina. O Carlos Santos tem uma grande vantagem em improvisar. Sim, é uma das minhas grandes facetas da música, é a improvisação. E tenho dedicado a mostrar-lhe o que é a sabedoria da Alexandre Faria, e temos até... Vocês já fizeram uma abordagem sobre isso, com Guilho Frey, onde foi um sucesso também, de maneira que agora nos Estados Unidos também é profissional, há bastante gente com isso. A improvisação é uma grande bela e sinto-me orgulhoso por poder improvisar, porque acho que o espetáculo tem que ser, sobretudo, uma mais-valia não só para o artista, mas também para o público. Trabalha uma música e conjuga com as pessoas, com as associações, com os aniversários, com as festas. Penta na hora, se me pedirem 5 minutos depois, não sei quem disse. E que é mortalizado se for gravado, se não esqueceu, que é mortalizado de tal improviso. Portanto, para isso, têm que ir ao canal no Youtube, Repórter X. Porto Rx e Vera e Guilho Frey, por exemplo, e outras coisas. Então, do caso, queria deixar aqui um grande abraço para vocês. Vocês fazem um trabalho magnífico para divulgarem os artistas portugueses, ao bem fronteiras, e metem tudo no mesmo valor, seja ele grande ou pequeno, porque estas músicas não há grande nem há pequeno. Há os que têm mais sorte e outros menos sorte, porque a nível de música, todos nós somos iguais. Nós apenas partilhamos, partilhamos com todos, que são todos iguais. Exato. Muito bem, Carlos. Um grande abraço, como eu não é sempre. Qualquer coisa que esteja a visita da minha parte, disponho, eu gosto de ajudar aqui a vocês. Uma mensagem aos seus fãs. O que eu queria dizer aos fãs? Obrigado. Eu queria ouvir mais. Obrigado por tudo aquilo que me deu até hoje, porque sem vocês eu não sou nada aquele verdadeiro artista, nem aquele que ouve a música aqui no canto. Vocês, é que são os artistas, eu sou os iguais, o interno para vos alegrar e para vos meter no coração daquilo que eu tenho no meu, que é a paixão musical. Obrigado a todos pelo ouvir. Carlos, da minha parte, como escritor das comunidades na Suíça, conhecido eventualmente por uma grande maioria de todas as comunidades, porque temos a facilidade da comunicação social, do Facebook, etc. Leve um grande abraço para o Luxemburgo, onde eu tenho família e, claro, tenho saudades deles e tenho amigos. Também fica aqui o convite, porque em brilho eu vou lá ter uma grande festa também, onde eu vou organizar uma festa pelos meus anos de carreira. Eu vou ficar aqui o convite para vocês lá irem fazer a reportagem ao Luxemburgo, trazendo-lhe para a Suíça, para o Porter X, para o postal do Luxemburgo, daquilo que fará a respeito. Quem sabe se isso se vai proporcionar, porque já não é a primeira vez que vão reportar no Luxemburgo. Exatamente. E é um bem-encontro familiar. Muito obrigado, Carlos. Um abraço. Obrigado, meu. Tudo bom para vocês. Obrigado.